Devido a má conservação de alguns trechos de estradas rurais, trafegar sem atolar só mesmo com trator. Encontrar estradas esburacadas na área rural de Campo Mourão não é difícil. Estradas conservadas no campo é sinônimo de progresso para o agricultor. Seu Onofre é dono de uma chacra e dali tira o sustento da família com muito suor e trabalho. Tudo o que é produzido na pequena propriedade é comercializado na cidade. Por isso, ter estrada bem conservada é fundamental para escoar a produção. É um dos que o agricultor quer é estrada, né? Todos nós sabemos que é urgente você adequar as estradas para o transporte escolar, para a produção agropecuária. E tanto faz se tem frango, leite, soja, milho, o que seja. O importante é ter mecanismo de rapidez e eficiência. Este outro agricultor reclama da falta de manutenção das estradas. Segundo ele, o poder público esqueceu dos agricultores. Então o carro quebra direto, colhedeira, porra e tá com saco cheio das estradas. Ninguém não tomou nenhuma providência há muito tempo, né? Vem ver uns peãozados e falam que vão arrumar, né? Passa a política, entra a política aí. Nada, agora chegou o cara que comanda lá as maquinadas, a prefeitura, né? Ele vem comprar uns porcos nossos aí e falou que vão recapar agora as estradas. Vão passar a máquina, vão dar uma recaparada. Se tapar buraco não adianta não. Em todos os lugares que a gente tá, sempre tem um agricultor e sempre nos cobra sobre questão estrada rural. A gente cobra o executivo constantemente, os moradores da região da Fazenda da Boa Esperança, uma boa parte deles estiveram aqui, né? Nos cobrando, ligamos pro secretário, ligamos pro chefe de gabinete da prefeita, pra que eles dessem uma solução, porque, veja bem, há 12 anos eu como vereador, cobrando isso aí quase que diariamente, e nada é feito, né? Então eu acho que chegou a hora, chegou ao extremo, o município tem que tomar providência, o município vai ter que investir um pouquinho na agricultura, porque chegando a safra aí, os agricultores sem estrada pra poder escoar a safra. Obrigado. 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 Obrigado.